Eu falei aqui nas últimas semanas que eu tava pensando em fazer um curso pra ensinar aí redes sociais pras pessoas de esquerda. E eu decidi que eu vou fazer um curso sim, começando pelo YouTube. Eu tô vendo que a extrema-direita tá batendo na gente com vara nas redes sociais e a esquerda não sabe usar as redes sociais. Então pra quem for de esquerda e quiser aprender a usar o YouTube, eu vou começar pelo YouTube porque é a rede social que monetiza. Em qualquer área, viu? Não só quem quer falar de política. Não, você quer falar de esporte, de espiritualidade, de qualquer coisa. De moda, de qualquer coisa que você queira falar. O curso vai servir. Por quê? Porque eu quero que as pessoas de esquerda tenham sucesso. Sucesso. Comecem aí a prosperar cada vez mais. Porque é importante que as pessoas que sejam referências nas suas áreas sejam pessoas de esquerda e não pessoas de extrema-direita, como a gente vê aí ultimamente. Nas próximas semanas ou próximos meses, vamos lançar aí um curso pra ajudar. Em qualquer área que você queira pra ajudar aí no YouTube. Vocês viram esse vídeo do Nicolas Chupetinha? Vocês entenderam a importância disso aqui? Da internet? Porque se não fosse a internet, mais uma vez a Globo mentiria pra todo o Brasil. Deu pra ver que o rapaz tá indignado com a Globo, hein? Olha o que aconteceu, meus senhores. Passou-se horas dessa manchete. A reportagem do SBT demonstrou que era verdade a denúncia. A Globo irá se retratar por isso? Claro que não, claro que não, porque a Globo é um câncer. Vocês entenderam o que ele tá dizendo? Ele usa uma matéria do SBT pra provar que a matéria da Globo tá errada. Então, na prática, ele substitui uma matéria por outra. E o que ele tá dizendo exatamente? Ele tá falando que existem donativos que estão tentando chegar ao Rio Grande do Sul e estão sendo barrados nas estradas. Mas pra além das reportagens televisivas, nós precisamos ouvir os órgãos oficiais. Veja o que o diretor-geral da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, falou sobre esse assunto. Passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. É importante dizer que todos esses casos, foram seis, seguiram suas viagens sem retenção na balança, ao constatarmos que eram doações. Então, dos quase 8 mil veículos de carga que passaram pelo posto de Araranguá, apenas seis foram autuados. Nenhum foi barrado e puderam trafegar tranquilamente até o seu destino. E todas essas seis multas já foram anuladas. Ah, Tiago, mas o diretor-geral é um petista. Ele tá mentindo assim como a Globo. Sabe quem indicou o Rafael Vitale para a direção da NTT? O Bolsonaro. Então, ele não tem nenhum motivo para inventar história para defender o governo Lula. Perseguir opositor político? O cara dissemina fake news que atrapalha o trabalho daqueles que estão fazendo alguma coisa realmente, causando morte, caos, fome. E ainda vem dizer que isso é perseguição, vem posar de vítima. Estão mais preocupados em tirar foto lá no meio da catástrofe? Sabe quem estava preocupado em tirar foto e gravar videozinho para a internet? O deputado Zucco, bolsonarista. Pegou um jet ski da polícia, colocou duas pessoas em cima dele e várias lanchas vazias ao seu redor, tirando foto, fazendo filmagem de vários ângulos. Tem dinheiro para as viagens do Lula, 3,3 bilhões. Tem dinheiro para pagar a artista com 16 bilhões para ler o Ander. E aí eles falam que 350 milhões foram para o Rio Grande do Sul. Realmente, cara, se não fosse a internet, imagina onde nós estaríamos. Se depender do governo e dessa mídia escrota. É, nesse ponto, o Nicolas Chupetinha tá certo. Não foram 350 milhões destinados ao Rio Grande do Sul. O governo federal já direcionou 1,6 bilhão de reais. Todos os dias, aviões da FAB carregam toneladas e toneladas de donativos. É fácil mesmo destinar uma grana ali para o dinheiro da Madonna. O cara continua disseminando fake news. Já foi provado que não houve um centavo do governo federal para o show da Madonna. Inclusive, agora, o Luciano Huck, por exemplo, acordou no outro dia junto com a Angela e falou Opa, esquecemos. Temos que mostrar a virtude, solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. William Boller é da mesma forma. Porque no dia que teve, um dos piores dias da história do Rio Grande do Sul, o jornal nacional maior, talvez meio de comunicação, de TV aberta do nosso país, ignorou as mortes. Ignorou. O cara disse que o pessoal da Globo ignorou as mortes. Mas não falou nada do Lula e da Janja, como normalmente ele falaria. E não falou por um motivo simples, porque os dois estão presentes desde o início das enchentes do Rio Grande do Sul. Estão fazendo esforços inumanos, inimagináveis, para resolver o problema das vítimas. Agora, quem é o Nicolas Chupetinha para falar alguma coisa de estar ou não estar presente na resolução do problema do Rio Grande do Sul? Enquanto as pessoas estavam morrendo nas enchentes, ele foi para os Estados Unidos participar de uma audiência sobre ditadura no Brasil. E saiu de lá com o rabinho entre as pernas, porque essa deputada do Partido Democrata disse explicitamente durante a audiência que o Brasil é uma democracia sólida, uma das mais fortes e vibrantes do mundo. E esse vídeo do Nicolas Chupetinha é uma demonstração pura de desespero, porque sabe que está perdendo espaço, porque agora finalmente nós temos um presidente de verdade que não anda de jet ski em meio a tragédias. Uma pergunta a você que concorda com a reportagem do SBT que foi ao ar na última terça-feira. Essa reportagem que sugeria que motoristas que estavam levando ajuda humanitária às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, estavam sendo barrados e multados no posto de fiscalização. As imagens mostravam um caminhão de uma empresa que estava retido em um posto de fiscalização na cidade de Torres. Em nota, a empresa garantiu que esse veículo seguiu viagem até o seu destino final, entregando os suprimentos aos necessitados ainda naquela madrugada, e que o veículo foi parado por excesso de peso e liberado sem qualquer notificação. O diretor da NVT também desmentiu a reportagem do SBT. Mas seis caminhões foram multados, Tuca. Não senhor e não senhora. Seis caminhões, de milhares de caminhões que passaram, foram notificados por excesso de peso. Mas essas notificações não gerarão multa. Mas enfim, a pergunta vem agora e eu quero que você seja honesto comigo. Se o SBT não propagou fake news, por que a emissora apagou reportagens sobre caminhões barrados no Rio Grande do Sul? Enquanto o gado muge, a família das trevas se esconde, papai Lulinha e Janja trabalham, é? E está deixando o gado furioso. É, Gadaiada, qual o motivo de tanta inveja, hein? Vocês têm inveja demais de Janja, né não? Já sei, vocês nunca tiveram uma primeira-dama inteligente, com postura realmente de primeira-dama, é educada, é bem difícil pra vocês, fica complicado. Mas eu entendo, enquanto vocês ficam aí mugindo, olha a primeira-dama aí, ó. Pra quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o caramelo tá salvo, graças a Deus. Aos voluntários, né, que a gente tá desde manhã às 6 horas da manhã mobilizando todo mundo pra retirar aquele canal de cima do telhado, pra gente conseguir salvar mais uma vez. É isso aí, gente, coisa nenhuma disso. Viu aí, Gadofei? Agora pode mugir à vontade, viu? Você tem todo direito, mas você nunca teve uma primeira-dama como essa e nem terá. Obviamente que você tem, do outro lado, as pessoas torcendo pra desgraça aumentar. É só você ver a quantidade de fake news, a quantidade de provocações, a quantidade de mentiras, a quantidade de leviandades. Pessoas que não levam em conta sequer o sacrifício de gente que está trabalhando no Rio Grande do Sul. Muitas vezes, as pessoas têm dormido duas ou três noites e que estão ofendidos, xingados, sabe, por um, na verdade, uma quadrilha de malfeitores, sabe, que estão tentando atrapalhar o sossego de quem quer trabalhar. Então, a solidariedade é uma coisa excepcional. Eu acho que se um dia tiverem que dar um prêmio Nobel de solidariedade ao povo de algum país, eu não tenho dúvida que o povo brasileiro receberá esse prêmio Nobel, porque é um povo muito solidário e muito generoso, apesar de alguma minoria ser tão perversa como é. Eu quero saber só quem é Lula nos comentários. Bolsonaristas não vale responder, hein? Inclusive, não autorizo. Quem é Lula, deixa aqui um comentário e o seu coração, beleza? Você não tem noção do que é uma casa quando a água vai embora. Você não tem noção da quantidade de lama que fica, a quantidade de sanguessuga, a quantidade de bactérias, a quantidade de baratas mortas. É um negócio inferno. E essa gente perdeu aqueles bens... Muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância, mas com uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, sabe, que estão, sabe, sobrevivendo um verdadeiro, sabe, sofrimento e martírio com essa chuva. Então, a gente vai anunciar segunda-feira, possivelmente, o acordo com o Estado do Rio Grande do Sul da dívida. E a gente vai, na terça-feira, anunciar as medidas de atendimento das pessoas físicas. É inacreditável isso. Mas eu preciso repostar o que um colega disse em outra rede social. Você aí acredita que o coronel da Polícia Militar do Rio Grande do Sul teve que parar o seu trabalho para desmentir Pablo Marçal? Mais um dia de operações e a Brigada Militar está focada em salvar as pessoas e acolher o povo gaúcho. Reforçamos. Nós não estamos impedindo a circulação de nenhuma espécie de alimento para doação. Reforçamos que não estamos fazendo fiscalização de notas fiscais. Muito menos fiscalizando embarcações. Nosso grande objetivo, no momento, é acolher o povo gaúcho. E todos aqueles voluntários que estão fazendo isso receberão o apoio da Brigada Militar. O coach mentiroso espalhou nas redes, e você aí, ó, deve ter visto, que o governo estaria impedindo a entrada de caminhões com mantimentos para o Estado. O que é isso, gente? Pra que isso?